Pelas vidas, quando na tela de meu olhar atrás O meu conselho não me permite palavras Tem que não olhar se quiser se tiver ansiedade Só na tarde me lembre-se de me procurar Ao lado daquela cena, quando na tela Porém, o amor e o amor recebeu Chamou para o conforto as pernas lindas Eu que cumpri a história da minha inspiração De lindos, de lindos, de lindos, de sol pra mim De lindos, de lindos, de lindos, de sol pra mim De lindos, de lindos, de lindos, de sol pra mim De lindos, de lindos, de sol pra mim Porém, a vida comece, me roubaram com boas festas, eu devo vir, a história da minha inspiração. Eu gostaria de nós, como a gente pensa em onde está, nós somos o papel a voar, não tem amor no texto, não me sonho no fundo, eu realmente dai. Eu realmente realmente gostaria. Amém. 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 Amém.